Eeeeee! Mundo bom! Adoro pegar umas armas Principalmente pôr minha pistola Dentro dos animais É isso mesmo! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Já comi cocô Já comi um cavalo Hoje eu como cabra Escapamento de carro Esse do comi um cocô me quebra CVST Vamo lá! Ao som do canto do galo Medo da minha prima Apertar forte meu saco